Se você tem conta no Mercado Pago, já tem o cartão de crédito e ainda o limite do Mercado Crédito disponível também, então esse vídeo é pra você. Bom galera, nesse vídeo eu ia falar a respeito de mais uma tentativa de golpe aí pelo suposto atendente do Mercado Pago através do WhatsApp. Um inscrito aqui do nosso canal mandou pra gente um print a respeito aí que o suposto atendente do Mercado Pago repassou pra ele, tá? E dessa vez, pessoal, achei bem diferente porque o golpista pediu um valor pra tá dando entrada aí no aumento de limite. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Sovira CX. Galera, e hoje como falei no início, iremos falar sobre o Mercado Pago, né? Sobre o suposto aumento de limite no Mercado Crédito através do WhatsApp. Inclusive fiz um vídeo aqui no canal recentemente a respeito desse ocorrido. Vou deixar aqui no card pra você conferir como foi essa tentativa de golpe através do WhatsApp. Isso é algo que ultimamente está bem recorrente, né? Ainda mais agora, pessoal, sabendo que o Mercado Pago travou aí os aumentos de limite, muita gente já está com mais de 7 meses sem receber nenhum aumento de limite aí no cartão de crédito, né? Muitas pessoas também já estão há um bom tempo sem receber a função crédito no cartão, apesar de estarem movimentando a conta, né? Comprando no débito, fazendo PIX, depósito, etc. No entanto, não obtiveram ainda nenhum valor de limite no cartão de crédito. E agora eu quero saber de vocês. Você já tem a função crédito aí no cartão Mercado Pago? Quantos meses que você já está no aguardo do aumento de limite no cartão de crédito? Comentem aqui abaixo, tá bom? Pessoal, e se você não conhece nosso grupo do WhatsApp, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra assim que terminar esse vídeo, você entrar e participar conosco. Lá você vai tirar todas as suas dúvidas a respeito de cartão de crédito, aumento de limite, contas digitais e muito mais, tá bom? Lá tem várias pessoas que podem estar te auxiliando aí com suas dúvidas. Ah, pessoal, eu quero aproveitar o espaço também pra deixar o meu código de indicação do Banco Inter, que novamente voltou a aprovar a conta de forma facilitada e também a liberar o cartão de crédito aí com anuidade grátis, tá bom? Pra quem não conhece a conta do Banco Inter, é uma conta digital super segura, onde você faz diversos investimentos, tá? E ainda os saques são grátis nos caixas 24 horas. E o cartão é da bandeira Mastercard com anuidade grátis e ainda nas suas compras você ganha muito cashback, tá bom? Então, se você tem interesse, vou deixar também na descrição do vídeo o link de indicação do Banco Inter. Então, corre lá, tá, pessoal? Assim que terminar o vídeo, porque os convites são por tempo limitado. Bom, galera, então o vídeo de hoje vai ser feito com base aí no print de um inscrito aqui do nosso canal, que também participa do nosso grupo de WhatsApp. E ele mandou pra mim no PV nessas informações a respeito aí do suposto aumento de limite no mercado crédito. Bom, pessoal, vou estar compartilhando com vocês aqui na tela alguns prints, né, que o nosso inscrito mandou pra gente a respeito aí dessa conversa que ele teve com esse suposto atendente do mercado pago, tá bom? Bom, galera, tá aqui na tela o primeiro print pra vocês conferir, que diz o seguinte. Olá, apresado cliente. Parabéns. Você acaba de ser selecionado para um aumento de limite na função mercado crédito no valor de R$ 900,00, para utilizar como quiser. Após o desbloqueio online, o valor estará disponível em sua conta. E aqui abaixo ele informa o nome dele, né? Me chamo Cristiano Mendes e estou aqui para auxiliar com o desbloqueio do limite em sua conta. Temos apenas que passar por três etapas simples do sistema de análise. Apenas responder essa mensagem automática para começar o procedimento. Equipe Mercado Pago. E aqui abaixo o nosso inscrito falou o seguinte. Não sei se é algo verídico isso. Me informa o meu nome? Perguntou o nosso inscrito. E aqui o atendente Cristiano Mendes falou o seguinte. Não tenho acesso aos dados dos nossos clientes. Só tenho acesso para entrar em contato para liberação aí no caso do crédito, né pessoal? Então, geralmente, quando o Mercado Pago entra em contato aí com seus clientes, é através de e-mail, tá pessoal? Ou através do próprio aplicativo. Inclusive, já falei aqui no canal várias vezes que o Mercado Pago jamais vai entrar em contato aí com seus clientes, principalmente através do WhatsApp. Geralmente, aí a notificação vem através do app ou do e-mail, né? Se você tiver algum aumento de limite aí disponível, né? Que seja no cartão de crédito, no Mercado Crédito. Isso tudo vai ocorrer através de uma mensagem por e-mail ou do próprio aplicativo. E geralmente, pessoal, quando alguém vai atender algum cliente, ele informa pelo menos o primeiro nome, né? Não foi o caso aqui desse nosso cliente. Ele não informou nada. E aqui ele falou o seguinte no Outro Print. Meio suspeito isso. E aí o Cristiano Mendes respondeu o seguinte. Eu trabalho para ter meu ganha-pão. E você ainda acha meio suspeito meu serviço? Então, ele ficou assim meio que chateado, né? Pelaí vocês percebem que não é um atendente do Mercado Pago. De forma alguma, o Mercado Pago iria responder dessa forma um dos seus clientes. E aqui abaixo, ele perguntou, nosso inscrito. Quais são as etapas? E o Cristiano Mendes respondeu, confirmação do e-mail, o passo a passo e a simulação da liberação de crédito. Então, galera, esses são basicamente os dois prints que eu tenho aqui disponível. O outro aí, infelizmente, eu não consegui encontrar, tá? Mas o outro, para poder fazer essa liberação aí desse Mercado Crédito, ele solicitou que o cliente enviasse R$153, se não me engano, para poder fazer esse procedimento, né? E após ele enviar esse valor, estarei disponível o suposto limite do Mercado Crédito para ele estar fazendo um saque, pagando conta, fazendo aí da forma que ele achar melhor, ok? Só que o nosso inscrito muito esperto, falou para ele, né? Que sabia que era uma pegadinha, né? Que era um golpe, e aí não iria estar enviando nenhum valor para ele. E após essa conversa, o suposto atendente sumiu, galera, não falou mais nada. Então, esse foi basicamente o golpe, né? Ele entrou em contato pedindo algumas informações aí, né? Para esse inscrito aqui do nosso canal, informando que se ele mandasse, né? Esses dados, logo em seguida, ele iria ter disponível, né? No Mercado Crédito, um valor de R$900, só que como o nosso inscrito, pessoal, estava muito atento, né? E percebeu que era um golpe, ele não enviou nenhuma informação para esse golpista, ok? Então, pessoal, fiquem muito atentos, tá? Se vocês receberem alguma mensagem de aumento de limite do Mercado Pago, por meio do WhatsApp, Twitter ou Facebook. Que são os três principais meios aí de contato, né? Que eles utilizam para estar sugando aí os dados dos clientes, né? E com isso, fazendo as transações. E reforçando mais uma vez, o Mercado Pago, ele nunca vai entrar em contato com seus clientes. Geralmente, a forma de entrar em contato que existe, você entrará no chat de atendimento. E existem três formas. A primeira é através da ligação, que o Mercado Pago vai te ligar em até cinco minutos. E a outra é através do WhatsApp e também através do e-mail, tá? Mas para isso, é necessário você abrir aí um comunicado. E logo após, o Mercado Pago vai entrar em contato com você. E também vai estar te informando o teu primeiro nome. Então, fiquem muito atentos, tá? Não caia nessas armadilhas, que pode dar ruim para você depois. Dificilmente você pode ser ressacido se você fornecer essas informações da sua conta, tá bom, galera? Então, fiquem muito atentos. E esse foi basicamente o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e não deixe de comentar se você já recebeu a função crédito no cartão ou se ainda está na fila de espera, né? Aguardando a liberação da função crédito. Forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí